Estou sofrendo uma grande dor Por um alguém que partiu pra longe Ela deixou o seu endereço Eu mando carta, ela não responde Só respondeu as primeiras cartinhas Mandando beijos e abraço apertado Será que ela não compreende a dor De quem tem amor e vive apaixonado? Não sei o que meu bem está fazendo agora Se está sorrindo nos braços de ouro Aqui distante meu coração chora Não sei o que meu bem está fazendo agora Se está sorrindo nos braços de ouro Aqui distante meu coração chora Ela partiu e me deixou sofrendo Triste sozinho nesta solidão Será que ela não está sabendo? Está maltratando o meu coração? Se está pensando em me judiar Está enganada com seu pensamento Não sei o que meu bem está fazendo agora Se está sorrindo nos braços de ouro Aqui distante meu coração chora Não sei o que meu bem está fazendo agora Se está sorrindo nos braços de ouro Aqui distante meu coração chora 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 Aqui distante meu coração chora